Bem, atendendo ao pedido do nosso colega Sávio, que gostou da entrevista da Gérard Departier, com, desculpe, da Caterine Deneff, mas tem que dar uma introdução a respeito da entrevista para entender o restante dela. A entrevista, na verdade, foi a respeito de um filme que ela fez chamado de Potiche, que ela contracena com Gérard Departier, na verdade. E ela era uma mulher rica, dona de uma empresa, teve que assumir a presidência após a morte do seu esposo, e ela faz um casal, vamos dizer assim, amoroso com Gérard Departier durante o filme. E ela faz tipo uma comédia que não é muito o estilo dela. E a partir daí começa a entrevista. A entrevista começa assim, antes de propriamente ele fazer as perguntas. Então aquela introdução é assim, foi o suficiente que a rainha do cinema francês colocasse sua coroa em xeque e descesse do seu pedestral, de sua beleza fria e distante, e ser um Potiche, daí aquele nome, que faz balançar toda a França. Depois de 100 filmes e 50 anos de comédia, de carreira, Caterine Deneff, ela ainda acaba o ano querendo mais do que normalmente ela gostaria de fazer. Aí a entrevista é provavelmente dita. Mas como uma mulher exposta assim tanto tempo, a luz diária, guarda muitos mistérios? É o seu segredo? É por isso que você é uma estrela? Caterine Deneff, nós acreditamos que você está mais parada, mas observarmos esse filme Potiche, nós estamos vendo que você está novamente em nova empreitada. Realmente, é como as escadas, não acabam nunca. E é muito fácil dizer que você está descendo. Dois milhões de franceses, Caterine, ficaram apaixonados por Suzane, que é a personagem dela no filme, mais nova de um Potiche. Sim, um Potiche, eu acho, que há muitas pessoas que são Potiches, não acreditávamos que nós podemos ser um Potiche em uma noite em que ficamos chateados, quando não há nada para fazer, quando não perguntamos nada, encontramos pessoas que conhecemos ou não, que sejam particularmente interessantes, que podem muito bem acontecer, quando estamos em certa situação de Potiche em algumas horas. Lógico, claro que sim. Um Potiche em si. É uma expressão que encontramos às vezes, pensamos, vai fazer a Potiche. Eu acho que o termo não é tanto pejorativo. Caterine, você se olha como um ícone, um vaso de porcelana? Ah, realmente, isto é um Potiche, um vaso de porcelana, de cristal. Mas o que é ser um Potiche para você, Caterine? Seguramente, houve momentos que eu estava, eu era um Potiche, vamos dizer assim. Deve acontecer na minha vida. Não é engraçado ser Potiche, é muito engraçado na sua vida. Eu acho que não é assim tão engraçado na vida. Sim, eu sou, sem dúvida, menos séria do que aparento ser. Eu amo situações de comédia, mas não sou um comediante, infelizmente. É interessante porque nesse papel, junto com o autor Bigodi, torna-se você muito mais popular. Realmente, você tem razão, isto é verdade. Eu vi as reações das pessoas na rua, pessoas que param, falam para mim. Suzane, você gosta? Eu acho uma coisa interessante. Mesmo os homens, não somente as mulheres. Sim, eu acho muito tocante. Nós vimos nesse filme, Caterine, e é algo avassalador e muito emotivo, este casal que você forma com Gerard Departier. Ah, claro. É um casal de cinema. Tem uma simpatia, é muito emotivo. Caterine, na estreia do filme, Departier deu entrevista no jornal AliExpress, que falou mais ou menos como se fosse uma carta de amor para você. dizendo, não sei se você viu, mas ele falou que estava apaixonado por você, mas não teve a oportunidade de te falar de uma maneira mais púdica. Oh, claro, Gerard. Ele ama as mulheres, particularmente as atrizes. Uma fase poética. Ele diz que ama muito mais o cinema do que as suas amantes. Ah, claro. Tem tudo a ver com o que podemos imaginar, ao mesmo tempo que não há decepção. É uma ilusão de algo. Nós podemos imaginar que a ilusão é algo forte. É mais forte do que a realidade. Caterine, ele também falou, eu amei mais a Caterine do que ela me amou. Ah, não. Agora ele está exagerando. Não é a verdade. Apenas ele deve ter falado. Eu acho que ele falou, mas ele, na verdade, ele não deve pensar assim. Bem, tem uma frase, outra de Departier, que tornou-se muito célebre. Que ele fala, que ele descreve que que você, Caterine, é o homem que ele gostaria de ser. Lógico que ele coloca a questão, será que Departier seria a mulher que Deneuve gostaria de ser? Mas é claro, absolutamente. Gerard é como os autores, os homens femininos. Mesmo que eu seja uma mulher mais viril. É interessante, porque durante toda essa entrevista, você é uma mulher que celebra a feminilidade. É, eu acho que podemos ser feminina e viril ao mesmo tempo. Aliás, eu penso que podemos ser um homem muito másculo, e sedutor, e ser feminina ao mesmo tempo. Gerard, ele é apenas feminino. Se ele fosse, seria perturbador. Ao mesmo tempo, se eu fosse todo o tempo decidida, ah, seria difícil. Gerard Departier, ele diz sobre tudo, pois tem uma relação amigável com os homens. Não tem nenhuma relação sedutora, automaticamente, com os homens. Ele diz ao mesmo tempo também para você, pare de ser uma mulher chique, rica, fria. Madame? Não sei. Rica? Não é verdade. Eu sou mais interiorana de adoção. Na verdade, eu nasci em Paris. Eu não sou uma madame rica, chique. Não nasci em um ambiente rico. Também não vivi uma vida de gente rica. Isso é, na verdade, ligado à imagem que eu cresci e deixei nesses anos todos. De uma chique francesa relacionada a fotos, a minhas entrevistas, a minhas imagens de revistas. Uma imagem mais sofisticada do que realmente eu sou na minha vida, propriamente dita. Caterine, na sua vida, você foi chique quando era mais jovem? Você tinha alguma coisa chique na sua vida? No casamento, sim, talvez. Eu, fisicamente, para mim, é bom também ter uma aparência chique. Me protege, de certa maneira. Caterine, você é a atriz francesa mais secreta. Você faz de tudo para que ninguém saiba nada de você. É, você tem que saber. Tem coisas que tem que entender que os atores, assim como as pessoas célebres, não gostam de ficar sobre a luz dos projetores 24 horas todo dia. É verdade que eu não vou a lugares muito populares onde todo mundo vai. Mas eu também saio. Eu não me incomodo, mas é verdade. Eu gosto de ter uma vida mais secreta. impossível. É da minha natureza. Não é nada forçado. Caterine, você pensa que quando menos diz, melhor é, em relação a você? Não. Para mim, menos fala, menos mostra. Eu diria assim, hoje. Mas é muito difícil de escapar do olhar de todo mundo. essa gente que quer te fotografar na rua com esses pequenos aparelhos de telefone. É muito difícil quando você vai a uma estreia de um cinema, um teatro, vem um microfone e coloca na sua frente. Você ainda nem abriu a porta do carro depois da saída do teatro, do cinema. Você é obrigada a dar umas respostas. Tem uma coisa de urgência, mediática, que veio com a internet. É lógico, mexeu com todo mundo, com as coisas. Eu acho isso nada interessante. Eu não gosto disso. Uma vez você falou, eu estou mais jovem do que quando eu era jovem. Como você explica isso? Eu penso que eu era mais séria quando eu era mais jovem. E eu penso que tem coisas que, com o passar do tempo, tem a vida que fica mais leve. Mas, talvez, seja verdade. Eu não sou mais jovem. Eu sou... Hoje em dia, eu me autorizo a fazer coisas que, antigamente, eu não faria de uma maneira lógica. Então, o que você se considera hoje uma pessoa mais livre? Sim, muito mais livre, sem dúvida. Pois é isso, meu amigo Sávion, para você. Obrigado.